Música Tenho certeza que a nossa mãe, Cristina, que não está mais entre nós, se orgulharia muito da pessoa que você se tornou e da lorinha maravilhosa que você deu a ela, mesmo morrendo de ciúmes do filhinho grude dela. Devemos ser gratos todos os dias a ela e ao nosso pai, por nos ensinarem a viver uma vida baseada no amor. Amor a Deus, em primeiro lugar, amor a nossa família, amor aos nossos amigos. E esse casamento hoje representa exatamente isso, a celebração do amor. Rafa e Alondra, celebrem o amor de vocês ao máximo. Continue cuidando um do outro, se respeitando e tendo a certeza que o que Deus uniu, nada separa.